Em 1968, logo após a introdução das pílulas anticoncepcionais, o Papa São Paulo VI escreveu sua principal, última, e profética encíclica. O Papa profetizou a grande inversão de valores, e crise moral que viria dos contraceptivos. Encíclica Manivite, número 17. Graves consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina da igreja neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos da regulação artificial da natalidade. Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância. E ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher, e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. As Métodos Contraceptivos Como o sexo foi dissociado da construção da família e da criação dos filhos, vira moda o sexo entre, por exemplo, pessoas de mesmo sexo. Como o adultério foi facilitado, e a cultura alterada, aumentam as separações. O Papa tentou nos avisar, mas nós não o ouvimos. Na época, o movimento feminista, a mídia, e até mesmo a ala liberal da igreja, atacaram o Papa. O movimento feminista promoveu artistas liberais, como a Madonna, para chamar a atenção a erotização feminina. Promoveram, portanto, a crise atual. Hoje, continuam promovendo mais e mais a erotização, enquanto reclamam dos efeitos da mesma, a cultura do estupro. É curioso lembrar que, cem anos atrás, Nossa Senhora de Fátima disse, a Santa Jacinta. Virão certas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Vão mais almas para o inferno, por causa dos pecados da carne, do que por qualquer outra razão. A irmã Lúcia dos Santos, a vidente de Fátima que viveu por mais tempo, escreveu certa vez uma carta ao cardeal Carlo Cafarra, e nela falou sobre a batalha final entre Deus e Satanás. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e 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 sobre a família.